Você que está aqui nos assistindo, também faz parte da nossa história e que felicidade. E falando em história, eu vou receber agora um dos gênios da televisão do nosso país. Ele passou quase 60 anos da sua vida em emissoras de TV, em rádios, agências de publicidade. 30 deles como o principal executivo da Rede Globo Televisão. Sendo o responsável pelo modelo de TV de sucesso da TV brasileira. Aliás, a quarta rede de televisão do planeta foi também grande parceira da TV Gazeta, inclusive na construção aqui da nossa torre. Este menino foi câmera, iluminador, sonoplasta. Produziu, dirigiu programas, um profissional referência que merece todo o nosso respeito. Afinal, ele também é um patrimônio da nossa televisão. Minha honra, minha alegria em receber José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni. Obrigado por ter vindo, Boni. Parabéns, parabéns. Obrigado, querido. Você ficou na Globo por três décadas e deu sua contribuição, que eu diria histórica, à TV. Você foi, na visão de todos nós que trabalhamos nesse ofício, o padrão de qualidade da TV Globo. Você acredita que a televisão está pronta ou ela tem que ser melhorada? Tudo pode ser sempre melhor. Eu acredito que a TV Globo está lá com profissionais de excelente qualidade. Todos eles respeitáveis. Mas se eu estivesse lá, estaria um pouco melhor ainda. Olha, depois que você se desligou, Boni, da Globo, oficialmente você decidiu, inclusive, ir para um outro caminho. Quando você fundou a Vanguarda, que é uma emissora que eu assisto quando estou em Campos do Jordão, direto, afiliada da Globo. Bonitinha, Vanguarda bonitinha. Bonitinha. E boa de programação a local, inclusive, para nós lá do Vale, quer dizer, quando eu vou para Campos do Jordão, pega o Vale todo lá. É uma empresa que você começou tão pequenininha, hoje é uma mega empresa, 100 milhões de dólares. Quer dizer, você não tem vontade de voltar para uma emissora grande ou está bom assim? Não, eu voltaria para uma emissora grande se fosse uma coisa nova. Mas para ir para uma outra emissora, para ligar com a TV Globo, seria muito difícil. Um dia eu assinei contrato com o Silvio Santos. Sim. Durou oito horas. Porque o Silvio, que é o amor de pessoa, é um dos maiores animadores de televisão do mundo. Sem dúvida. E nós assinamos contato de tarde e à noite ele me ligou de madrugada. E a empregada me disse, o Silvio quer falar com o senhor. Eu digo, é trote. Ele não vai ligar aí. Não, seu Bonitinha. Eu conheço a voz dele. Eu digo, é trote. Liga para esse número. Pergunta a série da casa dele. Ela desligou. Ligou de novo. Era o Silvio Santos. E o Silvio Santos me disse, senhora Bonitinha, eu estou aqui assustado com uma cláusula do contrato. Que diz que eu não posso mexer na programação. Eu assinei, mas eu estou infeliz. Digo, Silvio, foi bom você ter ligado. Eu estou infelicíssimo de ter assinado o contrato com você. Por quê? Porque eu vou brigar com a TV Globo. E a TV Globo está no meu coração. Eu não posso brigar com a TV Globo. Vamos rasgar o contrato? Rasga daí que eu rasgo daqui. E rasgamos o contrato. Inacreditável isso. Bonitinha, você foi contra, eu me lembro disso, aquela famosa edição do debate. Entre o Lula e o Collor em 89. Houve, de fato, não sei se é lenda ou se é mito ou se é verdade isso, manipulação do debate? Houve. É a primeira coisa que houve. Não tem dúvida nenhuma. Quem pode, pode. Então, o debate foi realizado, o Collor, esse último debate foi realizado na TV Bandeirantes. No dia seguinte, na edição do jornal Hoje, o pessoal da redação da Globo cometeu um erro. O Collor venceu o debate por larga margem. Ele foi muito melhor do que o Lula. Mas a edição do debate no jornal Hoje, deu uma aparência de que os dois tinham ido mais ou menos do mesmo jeito. O doutor Roberto Marinho assistiu aquilo e não gostou. Você sabe que o dono, às vezes, atrapalha as coisas, né? Aí, o editor lá quis agradar o doutor Roberto Marinho e o Collor ganhou o debate, vamos dizer assim, de 2 a 1. À noite, no Jornal Nacional, o Collor ganhou de 10 a 0. Então, foi realmente uma manipulação forçada porque quiseram agradar o doutor Roberto. Eu estava assistindo o debate em casa, em Angra, e eu levei um susto. No dia seguinte, a Folha de São Paulo me ligou e disse assim, você viu o debate? Eu digo, vi. Houve manipulação do debate? Eu disse para a Folha, houve. E o doutor Roberto, no dia anterior, sem falar comigo, disse para a Folha o seguinte, o Boni pode entender muito de televisão, mas não entende de política. Quando eu cheguei no dia seguinte na TV Globo, eu digo, doutor Roberto, ainda bem que o senhor não me demitiu. Porque o senhor admite que eu entendo de televisão, agora que ele não entende de política, é o senhor que manipulou o debate. Bom, e nós estamos em plena era digital. Eu pergunto se, na sua opinião, a televisão moderna, ela passa obrigatoriamente pela internet? Passa, passa. Eu entendo que a internet não é um concorrente da televisão. A internet é uma plataforma de distribuição. De forma que eu entendo que ela é um aliado, desde que bem usada. Eu sempre digo, e sempre disse em toda a minha vida, que a coisa mais importante da televisão é o conteúdo. Sobreviverá nessa luta que existe entre os diversos veículos de televisão, internet, cabo, televisão aberta, televisão por assinatura, quem for produtor de conteúdo de qualidade. Por isso a minha briga na TV Globo foi montar o centro de produção da Globo, o Projac. Assim como na imprensa, assim como na televisão, como no rádio, todos os grandes produtores de conteúdo sobreviveram. Porque o público quer bom programa, boa qualidade. Você está aí fazendo 10 anos de programa. Por que o seu programa tem 10 anos? Eu me lembro de 1966, quando você começou, o seu programa já tinha um diferencial. Me lembro que você levava Gilberto Gil, Mutantes, levava já o começo da Tropicália. Você sempre teve bom gosto. Então a história dos seus 10 anos é a história da sua personalidade. Um homem de bom gosto, fazendo um programa de bom gosto. Por isso você sobreviveu esse tempo todo na televisão. Assim será... Amigo não vale. Vale, vale. Assim será com a televisão, sim será com a internet. A televisão aberta não vai fechar. Enquanto houver uma notícia, enquanto houver um jogo de futebol, enquanto houver uma novela, enquanto houver a curiosidade de alguém saber o que está acontecendo, enquanto nós fomos animais gregários, que quisermos saber de um assunto, para a gente ter que conversar um com o outro, e vivemos a custa dessa informação constante, existirá a televisão aberta, a televisão paga, a internet, e esses meios todos conviverão entre si, e nós teremos um único veículo de informação baseado na qualidade do produto, que é o conteúdo bem feito. O que que eu posso dizer mais? Como é que eu faço para te agradecer, meu irmão? Muito obrigado. Você não estava te ensinando nada, porque você é um mago da televisão, é um santo, um deus da televisão. Você vai agradecer fazendo sempre um bom produto, um bom programa, em qualquer emissora que você tiver, e sempre dando ao seu público o melhor de você, com a sua personalidade carinhosa, e com a sua vontade sempre de fazer coisas perfeitas. Você, como eu, é um perfeccionista. Estou te devendo o Petrus 8.2. Um beijo, um beijo, um beijo. Um beijo, querido. Obrigado. Parabéns, parabéns. Obrigado, querido. Obrigado.